Fiquei 4 anos da minha vida, eu, o meu treinador, a minha família e em fatores que nós não conseguimos controlar. Fiz tudo o que tinha a fazer. É duro. Ele voltou para o 5º lugar, na metadeira. Ele ainda estava com um grande margem, com 250 para a frente. Posso dizer que estive durante... Praticamente uma hora e meia, sozinho, a chorar, a pensar com a mão na cabeça, a pensar o que se tinha passado. E basicamente eu e o meu treinador, o meu treinador à porta, também impávitos, sem saber o que é que se tinha passado. Foram mesmo uns meses em que fiquei mesmo muito triste. Não tinha vontade mesmo de treinar, não tinha vontade sequer de ver canoagem. Ali foi a pressão... Não. Muito claramente foi as algas. Só quem não quer ver, era a mesma coisa que olharmos e vermos o Bolt a correr com... Na pista dele com, sei lá, com musgo. Sabíamos que ele tinha todas as condições para chegar lá a ser campeão olímpico e mais, se tivesse condições boas para bater o recorde olímpico. Era isso que nós tínhamos. Quando fui do Brasil, estive uma semana em casa que não saía. Porque foi complicado. E o problema é que se fosse dele que nos tivesse preparado, não é? É uma coisa. Agora, tudo certinho. Tive que sofrer para emagrecer um quilo. Andou ali uma luta enorme. Nós e ele. Uma luta. E depois perder a medalha, que não tive culpa, não é? Foram mais cinco prejudicados. E ali mais quatro. Foi um bocado revoltante. Custa-nos muito. Depois ainda para mais receber bastantes críticas por parte de portugueses, que deviam de estar do nosso lado a apoiar-nos, serem logo os primeiros a criticar-nos, a dizer que éramos, que não fizemos a melhor tática, que depois do Europeu baixámos o nosso rendimento. Assim, coisas que só quem está por dentro é que percebe e que sabe aquele esforço que nós fizemos para conseguir estar na nossa melhor forma, na máxima força nos Jogos Olímpicos. E aí Dá-nos outra bagagem para agora, para Tóquio 2020, mas tem que ser passo a passo. Temos que ser muito frios, porque o apoiamento Olímpico para o K1M é muito apertado. São, onde é exclusivamente, cinco vagas. Ou seja, os cinco primeiros do Mundial conseguem o apoiamento direto, depois existem mais duas ou três vagas, que serão umas repescagens, mas não queremos estar a passar por isso. Este ano é um ano bastante importante, talvez tão ou mais importante que o ano dos Jogos. E eu estou a crer que se as coisas estiverem reunidas, eu acho que o Fernando, nestes próximos Jogos Olímpicos, se houver condições para tal, o Fernando pode fazer K1 e K2, por exemplo. Muito bem, e ele está disponível para isso. De segunda ao domingo, domingo também é dia de treino. Normalmente, dependendo da fase da época, posso fazer alguns treinos um pouco diferentes, nomeadamente de BTT ou ciclismo, que é para poder aproveitar bem amanhã de domingo e fazer um treino um pouco mais longo. Ao contrário do que normalmente as pessoas pensam, envolve o corpo inteiro. E quando é o corpo inteiro, também fazemos bastante força ou com um trabalho de pernas. por isso, necessitámos fazer um trabalho muito abrangente, não só de canoagem. Nós na canoagem fazemos também um trabalho de BTT, de ciclismo. depois também fazemos a parte do cycling quando é indoor. Fazemos também ginásio, natação, bastante natação, para podermos ter um trabalho de preparação geral mais até no início da época. Fazemos bastante corrida, por isso temos uma modalidade que abrange outras modalidades para completar e complementar. E a oportunidade é melhor a principais o conjunto do normal de Rússio. A oportunidade é melhor para entregar o tipo de pescação. Muitas equipas são tecnologias. Ao mesmo tempo de bater, E a oportunidade é melhor para estarmos com todas as equipas. quando estão as equipas com muitas tecnologias e com muita gente à volta, e lá chegamos eu e o Fernando com o barco em cima, para treinar e a gente depois olha para os resultados na prática e diz bem mas isso até nos dá uma ajuda suplementar, porque nós estávamos habituados a muito pouquinho Aqui come-se bem aqui é uma terra que se come bastante bem e é uma modalidade que exige que esteja no peso correto e o Fernando já sabe qual é o peso dele para competir para ter excelentes resultados porque aqui a força relativa é muito importante não é que ele se alimente mal mas por exemplo, como às vezes vinha com ele e do género olha, vou ali que nem tive tempo de lanchar, comer um gelado e ele, então come só tu que eu nem quero ver mas era, ele tem muito essa dificuldade ou seja, agora é como estava a dizer, já está mais fácil de gerir e já consegue fazer de forma natural Mãe, já sabes que o que tenho que comer é aquilo mas nada não adianta estar a dizer come mais um bocado ou isso pronto e quando ele está cá a comida, a alimentação é a carne e o peixe ali certo naqueles dias e depois é legumes é saladas é tudo cuidado com tudo cuidado e a gente não pode dizer come mais porque sabemos que estamos a castigá-lo eu acho que neste caso o Fernando estar ao lado de uma pessoa que também pratica é muito mais fácil para ele porque percebe sabe aquilo o que ele precisa para treinar o tempo que ele precisa dedicar à modalidade e então acho que é uma vantagem para ele porque nós temos muitos amigos ou amigas que as namoradas ou namoradas não competem e dizem ai, porque é que vais treinar ai, porque é que te levantas tão cedo porque é que demoras muito tempo e acaba assim por nos compreendermos também um bocadinho ou outro ou mais eu compreender aquilo que ele precisa quando as coisas correm bem isso tem sempre muita gente a dar uns parabéns quando as coisas correm mais é quando ele precisa mais de ter o nosso apoio e ter paciência há de chegar o momento às vezes eu digo-lhe calma que as coisas nunca acontecem por acaso eu lembro-me que em 2017 ele queria muito ser campeão do mundo que havam mil metros e foi segundo o que foi excelente ele nunca tinha sido segundo nos mil metros e eu disse-lhe isso tem calma para o ano mundial em Portugal tu vais ver que se trabalhares será essa a tua recompensa eu telefono sempre para o meu homem que está na reta final e ele disse-me logo ganhou e foi um prazer enorme ser cá na nossa terra em Portugal e depois muitos portugueses a assistir e a gritar por ele foi foi um sonho é campeão do mundo 5 mil metros experimenta campeão do mundo novamente bicampeão do mundo numa só edição espetra para a prestação do português mas se você se inscreva no canal se inscreva no canal para o mundo para o mundo para o mundo e até a próxima A CIDADE NO BRASIL O que é que eu vi no Fernando? Eu vi uma característica que acho que é imprescindível nos atletas de alta competição, que é a persistência, a determinação em fazer as coisas. Era um atleta que virava e queria ir logo outra vez e fazia aquilo com entusiasmo. MÚSICA Ele é bastante ligado a Ponte Lira, Ponto Lima é daqueles Limianos mesmo de Gema, somos, é mesmo assim, nós, e ele esteve ligado a este clube, fez toda a sua formação aqui neste clube, cresceu aqui, a namorada, eu conheci a namorada aqui no clube, cresceram os dois aqui. Aqui é onde realmente me sinto muito bem, onde as pessoas me acolhem de forma fantástica e recebo sempre uma energia muito positiva. Antigamente Ponto Lima era só conhecido pelo Arroz Tarragulho, hoje em dia não, é pelo Fernando Pimenta, é um bocadinho pela canoagem e isso deixa-nos bastante orgulhosos também. They are not from home Música Música Não vou dizer, olha, tem este feito, tem aquele, é teimoso. Não é. É uma pessoa que é fácil de me relacionar com ele, é fácil de elevar aquele trabalho, não é preciso chamar a atenção para trabalhar, não é preciso chamar a atenção para ser determinada, tenho um pequenino problema com as horas às vezes, mas do resto, olha, sou sincero, não tenho em qualquer ponto a chamar a atenção. Música Ele é uma pessoa que se transcende em tudo, ele dá sempre o seu melhor, quer sempre mais e melhor, é uma pessoa que vai aos seus limites e testa mesmo os seus limites e é uma pessoa que tem amor, paixão e tem alma naquilo que faz. Eu acho que o Fernando, uma das capacidades que ele tem é muito isso e buscar aquela força dentro dele para levar todo o mundo à frente. Música 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 Música